Vamos falar de segurança pública porque um dos suspeitos de liderar um grupo criminoso especializado em assaltos a residências na zona leste de Teresina, está aqui a imagem dele, foi preso pela polícia. Ele apresentava pelas redes sociais fotos, divulgava fotos, ou aparecia em imagens empunhando armas. A polícia suspeita que ele tenha participado de alguns assaltos, com o uso da força, da violência, no caso da apresentação da arma como ameaça, de algumas pessoas aqui na nossa capital. E é aquele caso, né? A camarada vai entrando em casa, carro, abre ali o portão da garagem e a turma chega na abordagem. Tiago Mello traz os detalhes, direto do 12º DP, Tiago. Olá, João Elson, boa tarde a você e a todos. Um monitoramento feito por policiais e investigadores do 12º DP resultou na prisão do Ian Pietli, que estava sendo procurado. Aqui na delegacia há vários boletins de ocorrência apontando ele como autor de roubos, ações violentas. A gente passa a conversar com o delegado Adhemar Canabrava, titular aqui do 12. Delegado, como é que ele age? O Ian, ele que comanda um grupo de assaltantes à residência, né? Quando você está chegando ou saindo da sua residência. Eles agem na abertura do portão. E ele já tem inúmeros boletins de ocorrência. Nós temos aqui a última vítima, foi o oficial de justiça. E nós representamos pela prisão preventiva dele. Um deles, o colega dele, já está preso e ele está foragido. E na manhã de ontem a gente conseguiu prender ele na residência da mãe dele. Ele que coordena esses assaltos à residência aqui na Zona Leste. Nós temos várias vítimas, quando eles agem com muita violência, geralmente eles colocam as vítimas de joelho, ameaçam, entendeu? E levam os veículos, levam o carro lotado com televisão, joia, dinheiro, o que tiver de valores dentro da casa, eles levam, entendeu? E com muita ameaça. Há outros compassos deles sendo procurados? Sim, nós temos mais dois que estão foragidos. E também já estamos de posto de mandato de prisão deles e logo, logo serão presos. Muito obrigado ao delegado Adhemar Canabrava, a polícia, portanto, prestando contas com a sociedade e apresentando aí a prisão do Iampiet, uma das vítimas, um oficial de justiça. João Elson. Muito obrigado, Tiago. Obrigado pelas informações, Tiago Mello. Vamos torcer para que todo mundo que faz parte do grupo desse rapaz possa ir para trás das grades, porque o medo se espalha quando você imagina que grupos assim estão atuando na capital. Não é difícil. Olha aí, não é fácil combater o crime. É difícil, o trabalho é árduo, é contínuo, sempre.